E aí, como vocês estão? Será que vale a pena comprar um PlayStation 3 em pleno 2022? Será que vale ou não vale? Se você acha que vale, fica no vídeo, e se você acha que não vale, também fica no vídeo. Bom, o meu nome se chama Henrique e seja bem-vindo no canal Inquietos Oficial. E bora pro vídeo! Bom, todo mundo sabe que o PlayStation 3 é um excelente videogame. Se você não conhece essa plataforma, eu não sei em que mundo que você vive. Bom, tem vários jogos bacanas. Dois jogos que eu vou falar que é top demais é o God of War 3 e o Resident Evil 4, que você não deve ter jogado ainda a Remake, e também tem o The Last of Us em Minecraft. Tô brincando com vocês aí, brincadeira à parte, mas você acha que vale a pena comprar ou não vale a pena comprar? Bom, se você tem mais curiosidade pra esses três, aqui em cima aqui deve estar aparecendo uma playlist da minha aí, com diversos temas de PlayStation 3. E também, mano, tem de tudo, velho. E já se você curte jogo, aqui em cima também tem uma playlist minha de jogos. Bom, vamos lá. Eu vou ver aqui atualmente com vocês quais são os valores do PlayStation 3 em pleno 2022. Na minha opinião, vale sim, porque tem diversos jogos. Eu acho que vale muito mais a pena você comprar um PlayStation 3 do que um Xbox 360. Henrique, por que Xbox 360? Você poderia me falar o porquê? Xbox 360 tem que pagar a live. Acho que é Xbox Live que se fala, se não me engano. Já no PlayStation 3 você pode jogar limitado, ilimitado à vontade. Você pode baixar o jogo, comprar o jogo e jogar à vontade sem ter preocupações de nada. É isso aí mesmo, família. Bom, acabei de pesquisar aqui agora, no mercado livre ele tá saindo por 1.100, mano. Caracas! Mano, o PlayStation 3 ele tá sendo muito valorizado, velho. Porque, ó, de 1.100, 1.049, 1.099, 1.500, não. Não vale a pena você pagar 1.500 no videogame, beleza? 1.600 também não vale a pena. É, bom. Mano, olha aqui, mano. Nossa, mano. 1.200 reais. O cara, mano, esse aqui tá sendo o mais vendido do mercado livre, mano. 45 jogos, mas... Mas, mano, nossa, tem uma porrada de coisa por 1.500 reais. Bom, na minha cidade tá sendo esses valores. Na cidade de vocês pode ser outro. Bom, Henrique, quais são os benefícios do Play 3 perto de um Xbox? Uma, que você não precisa pagar pra você jogar online. Duas, que você pode criar quantas contas você quiser e jogar à vontade. Três, que tem desbloqueio. Quatro, que se você for banido, você também pode ser desbanido. É, mas você tem que pagar uma taxa. É óbvio que isso nada é de graça. Bom, eu acho que isso seria meus principais pontos. E cinco? Acho que deve ser no cinco. Não, opa, tem até controle de Play 4. Não precisa usar pilha. Mano, pilha é foda. Nunca vi isso aí. Mas, mano, se você tem mais curiosidade de Playstation 3, é só você clicar no cardzinho que vai estar aparecendo aqui pra vocês verem o valor, mais ou menos a média do valor em si ou não. Tipo, dos jogos ou não do jogo. Bom, já se você quiser um Playstation 3 desbloqueado, vamos pesquisar aqui pra vocês verem. Mano, eu vou ensinar vocês como que desbloqueia. Baixa um aplicativo no pendrive. Porque tipo, não, né? Tipo de um arquivo. Vai colocar no pendrive. Vai espetar no videogame de vocês. E vocês vão fazer o desbloqueio simples e rápido. Agora, vamos vir aqui agora rapidinho. E vamos ver um desbloqueado. Bom, tô aqui com um desbloqueado. E, mano, olha o valor. O preço é absurdo, mano. Mano, em 2022, o preço tá muito caro, velho. Infelizmente, mano, é o preço que o pessoal pede. E eu garanto pra você que isso aqui já deve ter ido pra ciência técnica. Mano, é certeza, mano. Aqui, ó. Opa! Olha só, R$749,00. Isso aqui é o meu, hein? Isso aqui é o FAT. Não, esse aqui é o Slim. Esse é Slim. E tem um FAT também, esse aqui é o Super Slim. Mano, R$900,00. Entre o de R$900,00 e o de R$700,00, eu pegaria esse de R$900,00, beleza? Por conta que quando o cooler dinâmico desse videogame quer apitar, mano. Ele apita e acorda a sua casa inteira. É muito, é muito alto e barulhento o valor. O valor, não. O cooler desse PS3. Mano, ele é antigo. Então, tipo, se eu fosse vocês, eu preferia pegar o Super Slim, beleza? Agora, bom, vamos nos enrolar mais pra baixo aqui. A gente já tá vendo aqui. Já tem mais de 14 mil jogos. PS3, PS2, PS1 e PSP. Glass bloqueado. Tem um aqui, ó. De R$979,00 também. Bacana. Bem show. R$1.300,00 já não vale a pena. Bom, vamos dar um home aqui. Eu vou jogar aqui agora. Eu vou fazer um filtro aqui de pesquisas e vamos ver o que que nós achamos. Os videogames usados tá saindo por R$1.150,00, velho. Eu acho que atualmente, em pleno 2022, não vale a pena você fazer isso daí. Porque vamos jogar um PS4, PS4. Olha o valor de um PS4 usado. Bom, já tô aqui no PS4 usado aqui, mano. Olha isso aqui, mano, ó. Vamos ver aqui. Mano, ó. Enjuei. Nossa, aqui é só um controle. Mano, ó. Enjuei e não vale a pena. Mano, eu acho que não vale a pena você cair nesse risco aqui de R$1.031,00 um PS4, beleza? Mas, mano, ó. Mano, tem diversos... Propaganda aqui, mano. Louco, R$500,00. Tira do caramba esse negócio. Mano, ó. Vai. Esse aqui tá legal. É... Enjuei.com. Tá saindo por R$1.500,00. Não vou confiar. Não confio em site assim, tá ligado? Eu confio mais ou menos ainda no Mercado Livre, mas... Confio ainda. Enjuei e nunca comprei nada deles. Então, não sei como que é. É... Mano. Tá bem da hora. Tá top demais você comprar um PS3 por R$2.000,00. Mas, por R$1.000,00 a mais, você consegue acabar comprando um PS4. Bom, na minha opinião, não vale a pena você comprar um PlayStation 3 em pleno 2021. Sendo que já não existe mais GTA V online. Já não existe mais The Last of Us. Já não existe Metal Gear. Um monte de jogo aí online. Já era. Esquece. A Sony já cortou todos os jogos dessa plataforma. Bom, eu acho que até o PS4 agora já vai começar a ficar meio de lado ali. Eu acho que não vai ter o porquê você estar comprando um PS3 agora em 2022. Uma que eu acho que, na minha opinião, quando virar 2023, 2024, o PS3 vai valer absurdamente, mano. Por quê? Por quanto que vai ser uma plataforma que ninguém mais vai querer jogar. Ah, Henrique. Quais são os pontos onde eu vou pegar uma nova geração? Bom, você vai ter diversas DLC ativas. Você vai pagar pra jogar online. Você vai perder seu dinheiro. Você vai se estressar. Não vai ter hacker. Sim, mano. Tem jogos que, infelizmente, no PC é compatível com o PS4. Que eu acho que deve ter hacker em Fortnite. Também acho que deve ter hacker em Call of Duty, Adventure of Darkfire e diversos outros tipos de jogos. Ah, lembrando. Você gosta de Fortnite? Acesse essa pastazinha aqui, ó. Tá? Tem uma playlist minha de Fortnite. Ai, mano. Não me estresse. Não, não, não. Nem perca a cabeça de vocês verem que eu me estresse demais com esse jogo. Demorou? Bom, na minha opinião, não vale a pena você pegar isso daí. Esse videogame. Eu não sei se você quiser jogar algum outro jogo que não existe na plataforma de PS3. Por exemplo, nunca vi God of War 2. Estão falando aí que vai ter, que vai ter, mas eu realmente nunca vi. Henrique, por que eu deveria passar pela nova plataforma? Você tá sendo pago pra falar isso? Não. Nova plataforma, você vai ter God of War 4. 4. Você vai ter o novo God of War. Você vai ter Call of Duty. Você vai ter modo online. Você vai ter A5. Você vai ter diversos outros recursos. Ah, mano. É barato? Não é barato. Acessa a minha playlist aqui que você vai ver quais são os valores da PSN e do PS3. Eu quero que você... Mano, de verdade. Eu quero que você veja se você está com as condições ou não de comprar um PS3 bloqueado. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Assiste seus últimos vídeos aí. Ah, lembrando. Comenta aí pra mim, por favor, se você acha que vale a pena ou não comprar um PS3 desbloqueado pagando R$ 1.100 até R$ 1.500 no seu videogame. É nóis. Tamo junto. E fui. Tchau, tchau.